Salve, salve, galera! Aqui é a Preta Rara. Eu sou rapper, professora de história, modelo plus size e criadora da página Eu, Empregada Doméstica. Bom, eu fui empregada doméstica durante sete anos e estou aqui hoje para apresentar Laudelina, um aplicativo criado pela Temes, junto com a Fê na Traje, para que hoje possamos ter direito na palma da mão. Mais que um aplicativo, é uma ferramenta de transformação social. E também com garantia de direitos que, com muita luta, foram conquistados. Aí que entra a Laudelina, não aplicativo, mas sim a ativista preta, que era conhecida como o terror das patroas. Laudelina, em 1936, ela criou a Associação das Trabalhadoras Domésticas. Quase 40 anos se passaram para que hoje pudéssemos ter a carteira de trabalho assinada. Fora os outros direitos que só se consolidaram em 2015. Mas, você sabe como funciona? O aplicativo vem com manual, com informações de direitos. Uma calculadora de salários. Lista de grupos de proteção mais próximos de você. Uma rede de contato de trabalhadores e sindicatos, de acordo com a sua localidade. Você, doméstica, não está sozinha. Além disso, tem um espaço para calcular os valores de rescisão contratual. Em meio a tantos retrocessos, a gente chega dizendo que agora é assim. Domésticas com direito.